E vamos falar agora sobre mais de 10 milhões de brasileiros que já possuem a nova carteira de identidade nacional, que começou a ser emitida agora, no mês de julho. Vanessa Lima tem os detalhes desse balanço, direto de Brasília. Vanessa, bom dia. Oi Edu, bom dia pra você, bom dia a todos. O novo documento atualiza o sistema de identidade nacional, determinando o CPF como o único dado de registro geral, o RG. O objetivo é evitar que cada estado emita um documento com número diferente por cidadão. E uma outra vantagem é que a nova identidade é integrada ao portal gov.br, facilitando o acesso a serviços e benefícios. A primeira via é gratuita e pode ser emitida até 2032. Edu. Tá bom, Vanessa, obrigado pelos detalhes, bom trabalho.